Escola Infantil Gato de Botas, maternal, mini-maternal, jardim 1, 2 e pré-escolar, educando para a vida. A Reunidas Armazém Gerais oferece ao Café Couto uma equipe experiente para comercializar o seu produto em uma das mais amplas áreas para armazenamento. Conte com a Reunidas e colhe a resultados. Como revenda autorizada, tem a linha completa Volkswagen, peças e oficina especializada. Faça uma visita a Motominas em patrocínio Patos de Minas e Monte Carmelo. Será um prazer recebê-lo. Em patrocínio, a doação de uma estrutura deve transformar o que era uma unidade do IFET em um campus universitário com autonomia, recursos federais e ensino gratuito. Em maio deste ano, foi celebrado o convênio entre a Prefeitura de Patrocínio, a FUNCEP, Fundação Comunitária Educacional e Cultural, e o IFET, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. Agora, a Assembleia Geral Extraordinária do Conselho Comunitário da FUNCEP aprovou a transferência da estrutura física e equipamentos do Sete Cerrado para o IFET, por unanimidade dos 78 conselheiros. É um processo que levou alguns meses, mas terminou de uma forma muito interessante, notável, a disponibilização que a Fundação teve de colocar o Centro de Educação Tecnológica à disposição do Instituto Federal, do Triângulo Mineiro, e hoje, culmina com a assinatura definitiva da doação de um terreno de 3 hectares e mais toda a estrutura do Sete Cerrado e todos os equipamentos. Toda essa documentação agora está sendo encaminhada para Brasília, para ainda no mês de dezembro, termos de forma oficial o anúncio pelo Presidente da República, transformando o patrocínio de polo presencial para campus universitário. O reitor do IFET Triângulo Eurípedes, Ronaldo Ananias Ferreira, explica a estrutura, as vantagens, as propostas e as perspectivas da nova unidade do IFET em patrocínio. O patrocínio hoje ganha um campus do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro, que é uma escola com autonomia administrativa e financeira e que faz parte da rede profissional de educação tecnológica, que tem 100 anos e que faz parte das prioridades da política de Estado, da política de governo do Presidente Lula. Isso significa que o Instituto Federal é que patrocina. Ele irá ofertar cursos, tanto de nível superior, tecnologia, de bacharelado, de engenharia, de licenciatura, formação de professores, ensino médio integrado ao ensino técnico, mas não se esquecendo da formação de qualificação dos trabalhadores. Com esta doação, o patrocínio se firma como polo regional de educação. O que anteriormente era uma unidade do IFET, em breve será um campus universitário com autonomia, recursos federais e ensino gratuito. Por enquanto, a unidade de patrocínio oferece cursos técnicos, mas a previsão é que tenha também cursos superiores. Dentro da própria implantação, de forma gradativa, os cursos vão começar a aparecer. Eu acredito que no meio do ano de 2010, agora, nós já tenhamos o processo seletivo para cursos superiores. Fazer um agradecimento público aqui a toda a direção da Fundação Educacional do Sede Cerrado, que foram parceiros desde o primeiro monuto e justificaram, mais uma vez, justificaram o porquê da excelência dessa fundação que nós temos, que é comunitária e que trabalha para a comunidade e que está dando mostras aí, não só da competência, como dessa grande faceta de estar alinhada, afinada com os anseios de uma comunidade que precisa de dar novos passos nessa área educacional aqui no patrocínio. Não podemos pensar em FET como só na área profissionalizante, nós temos que pensar em FET como universidade. E este é o sonho que nós temos aqui, os conselheiros da Fundação, de transformar aqui em patrocínio todos os cursos na área federal, se possível, tudo que puder vir da área federal, nós vamos batalhar juntos. Isso é de muita importância para a comunidade. No dia 15 de dezembro, uma comissão de patrocínio vai à Brasília para acompanhar o anúncio oficial, que será feito pelo presidente Lula, transformando o IFET de patrocínio de unidade para campus. Deverão ser implantados mediante o nosso plano de desenvolvimento institucional, que será discutido com a comunidade, e nós temos um prazo de 90 dias, a partir do anúncio dia 15 de dezembro agora, pelo presidente Lula, criando o campus. A Consolação. Na realidade, este aqui é um velho conhecido da cidade de patrocínio, o Jefé Consolação, que para nós, a gente que conheceu há mais tempo, o Gerson do Tó. Mas o Jefé é um dos artistas da cidade, um dos mais conhecidos aqui da cidade de patrocínio. Quem é de patrocínio sabe do Jefé Consolação. Você manteve aquela característica de hippie. Na época, que foi o movimento do hipismo, que veio à tona, voltou o romantismo, o interesse pela natureza, pelas cores, e que hoje foi engolido, como mesmo o Raul Seixas falou sabiamente, pelo capitalismo, a engrenagem, virou modismo. O hipismo hoje é modismo. Você não, você vive isso desde aquela época, porque é uma filosofia de vida mesmo. Eu vivo aquilo que eu gosto, sabe, Luiz? Porque eu tive um princípio, assim, felizmente bom, sabe? Porque eu estudei e eu gosto, assim, de ser aquilo que eu sinto, sabe? Teve um show do Raul Seixas que ele citou, o Jefé. Eu queria oferecer essa música com o Cranjaneiro, que da cidade de patrocínio. Jefé. Não é que essa vida, assim, de um artista do interior, né, que viveu a vida inteira aqui, mas tem contato com esses grandes nomes. Sabe, Luiz, eu estive aqui em patrocínio, quando eu estive em contato com o Raul e o Paulo Coelho, eles estiveram aqui em patrocínio, eles ficaram uma semana aqui, mostrando o trabalho, ficando amigos, meu pai era dentista, e na ocasião soltou a obturação do Raul Seixas, e ele pensou que era uma só e ele acabou engolindo a outra, sabe? Meu pai fez o serviço pra ele, mas meu pai não conhecia, meu pai falava inglês na época, bem e tal, e conversando em inglês com o Raul, que ele falava bem em inglês, né, o Paulo Coelho entrou também no meio e tudo, admirou o trabalho do meu pai, eles fizeram o trabalho lá pro Raul, né, e ele gostou muito, né? E aí vocês criaram uma empatia aí. É, ficamos amigos, né, porque já pensou, saí do Rio de Janeiro, e meu pai já falou com o Paulo Coelho, né, porque as Carioca são diferentes, ficaram na solidão dessas, até o jeito de andar é diferente do Rio. Eu parei, sabe, mas parei não foi por conta própria, não foi por religião, que alguém tentou criticar ninguém, porque eu acho que sou a favor. Você achou que não estava legal e resolveu parar. É, tudo na vida cansa também, né? Ou seja, e eu também é um exemplo, né, Gerson? Ou seja, Deus me deu uma consciência de eu enxergar que eu tinha uma coisa melhor pra me viver na minha vida, não era morrer, né? A droga só é boa quando você está usando, porque você não está enxergando, você está sentindo a emoção dela. E depois, quando acabou, o efeito, você vai querer sentir novamente com o quê? Agora, além da música, você também tem a sua parte de artista plástico, né? Eu vi até uma técnica ali, que você usa mistura tinta com granito e com areia, né? Aquele cavalo que você pintou ali. É uma técnica diferente, é porque é um trabalho assim que a gente... Eu já nasci com o dom assim de desenhar, pintar e tal. E a gente, pra desabafar, vai fazendo aos poucos. Pra ser feliz E a gente, pra desabafar, vai fazendo aos poucos.